Olá e vamos com as principais informações do Giro de Notícias desta quarta-feira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a realização de pesquisas clínicas para avaliar a eficácia de um medicamento que pode ajudar pessoas com quadros moderados de pneumonia associada à Covid-19. O estudo, que será conduzido pelo Hospital Albert Einstein, vai avaliar a eficácia e segurança do medicamento em pacientes com pneumonia, mas que não estão com suporte de ventilação mecânica ou que foram entubados. Os testes usarão um método chamado duplo cego, controlado com placebo, em que uma parte dos voluntários receberá o medicamento e a outra não, para comparar os resultados de cada um dos grupos. E mudando de assunto, a primeira cirurgia metabólica do mundo com uso de robôs para o controle do diabetes tipo 2 foi realizada na cidade de Curitiba, Paraná. O responsável pelo procedimento foi o médico cirurgião do aparelho digestivo Alcides Branco, que controlou um robô de quatro braços com câmeras que entregam imagens em 3D ampliadas em até 20 vezes e com braços articulados em até 360 graus, o que permite mais controle e movimento. Segundo o médico, o tratamento cirúrgico estimula o pâncreas a produzir insulina. De acordo com o paciente que foi operado, Edmilson Dalla, de 61 anos, ele conta que, apesar do uso de remédios, não conseguia baixar o nível de açúcar no sangue e que, após o procedimento, a vida dele mudou. E a colheita da segunda safra de milho segue avançando em Goiás e já ultrapassa a metade do total, devendo ser encerrada ainda neste mês de agosto com a queda de produtividade. O Estado esperava superar a marca de 10 milhões de toneladas neste ano, mas deve ficar restrito a 6 bilhões após perdas de 40% na produção. Segundo o coordenador do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, Leonardo Machado, um dos motivos está o atraso no plantio da safra, a falta de chuvas ao longo do ciclo e até mesmo a ocorrência de geadas, que não são comuns para as regiões produtoras goianas. Como 50% da produção já estava negociada antecipadamente, não deve haver dificuldades para cumprir os contratos já fechados, mas vai sobrar pouco para armazenamento e negociações futuras, de acordo com o coordenador. O governo federal sancionou ontem uma lei que define a educação bilíngue de surdos como uma modalidade de ensino independente. O texto define a língua brasileira de sinais, libras, como primeira língua e o português como a segunda. A medida deve ser aplicada em escolas, classes ou em polos bilíngues de surdos. Os sistemas de ensino assegurarão a esses alunos a oferta de material didático e atendimento por professores bilíngues com formação e especialização apropriadas em nível superior. E atenção! O prazo para o pagamento do IPVA e o licenciamento anual para motoristas com as placas finais 1, 2, 3, 4, 5 e 6 termina amanhã, tanto para quem vai pagar a vista ou a terceira parcela. Devido à pandemia da Covid-19, o prazo foi prorrogado. Antes, o vencimento para esse grupo era entre março e julho. Para pagar o imposto, é só entrar no site do Detran Goiás e emitir o documento de arrecadação. O motorista tem duas opções para fazer o pagamento, de forma online ou em qualquer agência bancária. Termina aqui mais uma edição do Giro de Notícias. Voltamos amanhã com mais informações. Até mais!